Todo dia é uma coisa diferente, nada é a mesma coisa. Então a gente procura criar de uma forma ou de outra. E é muito bom trabalhar aqui. Meu nome é Antônio Carlos Santos, mais conhecido como índio. Trabalho há 42 anos aqui na TVR. Comecei a ler na PUC, durante muitos anos a gente ficou lá. Depois a gente veio pra cá, depois do incêndio que houve lá embaixo. O câmera dá o enquadramento, dá opções pro suíte, trabalhar. E trabalha com a sua criatividade, né? Foi nesse estúdio que eu conheci a banda Comunidade Negítsu. Eles vieram gravar um musical com nós. E nessa saída eles me convidaram pra participar do clipe. Eu fiquei de pensar e no outro dia dei a resposta. É o detetive. Fui capa do disco, viajei pro Rio, viajei pra São Paulo com eles. Fiquei diversos shows pro todo o Rio Grande do Sul. E foi muito interessante fazer esse trabalho. Foi um trabalho maravilhoso. Que até hoje todo mundo reconhece, né? É muito bom, é muito bom ser reconhecido pelas pessoas. Eu procuro tratar as pessoas da melhor forma possível, né? Então pra mim é um prazer trabalhar e receber essas pessoas maravilhosas aqui no estúdio. Tchau! 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 Tchau!